Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Gameplay Pauper Físico aqui no canal. Estou extremamente feliz de trazer mais uma farofa, uma farofa dessa vez um pouco gosmenta. E estou trazendo meus queridos amigos Vitinho, do lado esquerdo, e o Canelinha retornando aí do lado direito. Sem mais delongas, bora para as DECTECs! Oi, pessoal, aqui é o Vitinho, e eu vim apresentar a DECTEC do DEC Farofa de Mir Ninjas pra vocês. Esse deck tem duas principais estratégias. A primeira é a compra e o descarte de cartas. Para isso, vamos usar a saga A Era Moderna, além da mágica Busca Macabra de Rohan, que pode ser negociada. Assim, vamos mandar o encantamento Manto de Fumaça pro cemitério, fazendo com que ele tenha uma boa sinergia com a outra estratégia do deck, o Ninjutsu. Para o Ninjutsu, vamos usar o lado de trás das sagas A Era Moderna e Incursão dos Justiceiros Okiba, além do Ornithopter e da Gata Tigrada do Armazém, criaturas que tem ou podem ganhar alguma evasão. Assim, podemos focar em comprar e comprar mais cartas com Ninja das Horas Tardias e o Hacker do Circuito Lunar, além de poder também colocar uma grande ameaça na mesa com Trilhas Sombras do Ocult, que tem um corpo 5 barra 5, desencadeando o efeito do Manto de Fumaça. É isso aí, divirtam-se com a Clean Play. E aí pessoal, que é o Hit, eu já vim falar do deck Turbo Slime que a gente fez com essa cartinha aqui ó, o Slime Against Your Managing. Essa cartinha maravilhosa que pode colocar qualquer quantidade no deck, ela é bem simples. Ela vai fazendo um bichinho verde com atropelar, que vai ficando cada vez maior pra cada outra carta dessa que você joga. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, e assim vai. E também tem jeitos de similando, 2 e lando carta, pra deixar o bicho maior ainda, mais rápido ainda. A composição do deck é super simples. 20 terrenos, 18 Slimes, 10 cartas de vantagem, 3 Reigns, 4 Reckless, 4 Faithless Looting, e 11 cartas de aceleração de mana ou redução de custo, que seriam 4 Narcomancer, 3 Eletromancer e 4 Cleansin Wildfire. O deck quer jogar, primeiro abrindo o jogo, fazendo mana e redutores. Torno 2 faz um Wildfire, torno 3 coloca um Narcomancer, por aí vai. E depois disso, é só fazer compra de Slime e jogar Slime, e compra de Slime e jogar Slime. Se o deck conseguir colocar 2 redutores de custo na mesa, o Reigns começa a custar 1, o Slime começa a custar 1, até o Flashback do Faithless Looting começa a custar 1. Então o deck começa a jogar quase como um Storm, fazendo muita mágica por muito pouca mana, e colocando coisas cada vez maiores na mesa e o oponente que se vire. Ah sim, e um muito obrigado para o Vini, Gabriel Mota, Bruno Fou e Felipe Siqueira, que foi todas as pessoas que a gente foi conversando para conseguir chegar nessa versão da lista que a gente está mostrando para vocês, que eu acho que é a mais divertida. Jogo 1, pessoal. Muito bem, nós vemos o Beninjas muligando a 5, infelizmente, né? Equipando uma mão, pelo menos tem 2 terrenos. Mas tem uma remoção, fora isso não tem muita coisa, tem uma Tab, um Ornitóptero. Já o Turbo Slime está equipando uma mão com 3 redutores de custo, um Looting e um Slime. Uma mão parece bem mais interessante, bem mais... Apesar aí, né, de tomar uma remoção numa Narcomancer no turno 2, mas uma mão bem mais consistente do que a mão do Ninjas. Muito bem, Turbo Slime então começando, terreno virado, passou. O Beninjas dá o seu Draw, fazendo terreno virado também. Fez o Ornitóptero de custo 2, se comprar um Ninja já pode ir fazendo o próximo turno, atacando com esse Ornitóptero, né? Acho que seria muito bom, uma forma de comprar uma carta ali com um Moon Circuit Hacker, alguma coisa assim. E aí o Turbo Slime faz um Goblin e a Narcomancer turno 2. Então agora as mágicas vermelhas e verdes custam um a menos. Vamos ver se o Ninjas compra algo de interessante. Essa remoção nesse Narcomancer é importante, né? Até porque ele não sabe o que tem na mão do Slime, que tem redutor e redutor e redutor, mas é importante sempre fazer turno 2. Candy Grapple, que pode ter esse efeito de barganha, interessante pra sacrificar alguma coisa ali, né? Ok, Turbo Slime achou o terceiro terreno. E tá fazendo a Narcomancer novamente. Bom, turno do Ninjas. Deu pra ver que ele comprou uma carta ali que é Double Sided, né? Aí, ó, a Era Moderna, né? Vai comprar uma e descartar uma. Essa carta é excelente como um setup. Pode voltar pra mão, né? Com um Ninja pra você poder jogar novamente. E a Warehouse Tabby também, né? Que aí tem o efeito de botar as fichinhas de rato conforme os encantamentos foram saindo do campo de batalha. Ok, Slime fazendo o Faithless Looting pra começar. Deve estar pensando em botar Slimes no cemitério pra aumentar o poder e resistência do Slime dele. Jogou os dois Electromancer que não tem a mana verde por enquanto, então não tem muito uso. E tá fazendo um Reckless Impulse. Achou terreno, inclusive achou dois terrenos. Fez a Land. E vamos ver o Slime entrando. Ah, agora sim. Slime, o primeiro é pra dois, né? Sem nenhum outro no Grave, então ele fica pra dois. Ainda tem o terreno pra turno que vem fazer o Land Drop. Turno do Ninjas tem o Trigger da Saga, né? Da Era Moderna. Descartou um Okiba Reckonest Rage. Outra saga que tem essa sinergia interessante com os ninjas, né? De devolver ela pra mão, poder jogar de novo. Mais uma Era Moderna sendo castada. Ah, agora conseguiu botar o Manto de Fumaça no cemitério. Que é a carta que tem sinergia com os ninjas, né? Vamos ver. Começou mal pro Ninjas, mas agora parece que a situação não tá tão ruim. Apesar do que essas sagas demoram pra flipar. Turbo Slime batendo quatro. E fazendo um Slime Against Humanity para três. O segundo Slime, né? Pra três. O terceiro pra quatro. E agora a coisa tá ficando complicada. O próximo Slime já é pra cinco. Ok, o B-Ninjas flipando o seu Modern Age numa Vector Glider. E a segunda saga, né? Triga o segundo capítulo de comprar uma carta e descartar. Descartou um terreno. Sempre bom ter terrenos pra descartar. O Kiba Reckonest entrando no campo de batalha. Lembrando que o Warehouse Tab só triga quando um encantamento vai pro cemitério, né? Então não com esse Vector Glider entrando e saindo do campo de batalha. Ou era moderna, no caso. Turbo Slime fazendo Reckless Impulse. É um deck que tem bastante card advantage com esses Reckless Impulse. Já achou um Slime Against Humanity pra fazer o quinto. E esse Redutor de custos tá brilhando demais. Mais um Electromancer. Agora as cartas tão custando dois a menos, né? E o Slime... Por uma mana só. Olha que delícia. As fichas custom que foram feitas pelo Felipe Cardoso. Muito obrigado pelo seu trabalho de criação de fichas. No fim acabou que ele tava fazendo enquanto a gente tava gravando. Não deu tempo de fazer todos a tempo. Mas no fim da partida a gente já tava com quase todas prontas. E o B-Ninjas bloqueia com a Tab. Ativa a habilidade pra dar Death Touch pra ela. Trocar com a maior ficha, né? Faz sentido no sentido de tirar uma criatura grande do campo de batalha. Mas Ninja já tá com o 9 de vida numa situação um tanto quanto delicada. Aquela barrinha de vida piscando, né? Okiba, né? De novo, essa quantidade de sagas mostrando que pode ser meio complicada a situação pro deck de ninjas. Porque as sagas demoram pra entrar com as criaturas no campo de batalha. São cartas muito boas, tem muita sinergia. Mas são cartas lentas, né? Exigem três turnos pra aquilo se tornar uma criatura. Pra você que tá querendo atacar, tá querendo bloquear. Deixa bem complicado e dá tempo pro oponente encontrar as cartas dele. Como é o caso do Slime, né? Que já conseguiu fazer vários Slimes. Já tem os Redutores de Custo, tem tudo. Uh, o Slime batendo com tudo, sabe? Que tá numa situação tranquila ali. Ok, Ornithopter bloqueando. Os Anarcomancer também estão sendo bloqueados. E aí, assim, o Ninja se toma 8. Vai a 2 de vida. Situação delicada. Pelo menos vai se livrar de 2 Anarcomancers, né? Mas o turno que vem tem 4 criaturas pra bater se o Slime não fizer mais nada nesse, né? E até agora o Ninjas não fez nenhum Ninja. Por enquanto tá um deck de sagas. Flipou o Okiba, né? É uma carta muito boa, mas é aquela coisa. Um pouco lenta, chegou tarde. O Ninjas tinha que estar sendo um agressor, mas tá jogando na defensiva. E uma Of One Mind sem nenhum Ninja, sem nenhum humano, não consegue a redução de custo de novo. Outra situação que mostrou que o deck não se encaixou certinho. Tinha que estar... Mas claro, num Mulligan 5 fica bem complicado. O B-Ninjas desiste. Não achou o Turbo Slime mostrando que já tinha mais o Slime no topo. Pra mais uma criatura com 6 de poder. E foi isso. Excelente partida pro Slime. Que pôr uma mão muito consistente e brilhou com os Redutores de Custo. Muito bem, sideboards. O Ninjas está tirando 2 Trilha Sombra do Kuchi. E 2 Rowan Green Search. São cartas um pouco mais lentas que realmente não são as melhores escolhas. Para colocar, tá botando 2 Channers Addict. Que é bom contra essas criaturas graúdas aí. Até qualquer remoção vai ser bom contra o Slimes. E 2 Blue Elemental Blast. Já o Slime está tirando 2 Electromancer e 2 Cleans em Wildfire. Para colocar 2 Red Elemental Blast. Que vai ser muito bom contra esse deck. Bastante azul. E a Carneirada. Também remoções são boas contra os Ninjas. Jogo 2, pessoal. Muito bem. Vemos os 2 decks muligando. O B-Ninjas muligando a 6. Devolvendo um Candy Grapple pro fundo. Com uma mão já mais interessante. Tem um Okiba de costume. Um Modern Age. Tem um Ninja já. Um Misty Blade Shenobi. E o Turbo Slime muligando a 5. Dessa vez é ele que muliga a 5. Devolvendo um terreno. E o Run True, né? A carta que entrou no side. Mas tem Redutor de Custo. Tem Slime. Também parece uma mão razoável. Falta só um Card Advantage. Se não tiver uma remoção no caminho. Que a gente sabe que tem. Seria uma mão ok pro Turbo Slime, né? Mas sem essa remoção. Acho que aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. O B-Ninjas perdeu. Então está começando. Fazendo uma Extras Theater, né? Ganhou um de vida. Vai pegar o seu terreninho. Agora turno do Turbo Slime. Fazendo até a GoPool Bridge, né? Começou com o terreno virado. O Kiba Reckoners Rage entrando no campo de batalha. Tem que entrar rápido mesmo pra esse ninja conseguir tirar o máximo de valor dele. Fez o Dimir Aqueduct. Então perfeito. Já conseguiu fazer o seu segundo e terceiro Land Drop. E o Anarchomancer entrando no turno 2. Vamos ver. Será que a gente vai ver uma remoção nesse Anarchomancer? O Anarchomancer. O Kiba vai pro segundo capítulo. Seria legal, né? Um Okiba no turno 1. Mas realmente ter a mana preta no turno 1 é bem difícil pra esse deck de UB Ninjas. Era moderna. Perfeito. Entrou. Vai descartar. Deixou o Anarchomancer na mesa pelo menos nesse turno, né? Pode ter sido até um cálculo pensando que com 3 manas o Turbo Slime não consegue fazer 2 Slimes. Só consegue fazer 1. Então faz sentido também essa jogada. Mas, pelo jeito o Turbo Slime achou um Reckless Impulse e acabou exilando um Red Elemental Blast. Que não é uma carta que você gosta muito de exilar com o impulso da vida, né? Porque aí você perde o fator surpresa e tal. Pode até dar nessa era moderna, mas também não é um alvo muito interessante. Tem até o turno que vem pra fazer isso. E achou também um Rage Resolve, né? Legal pra fazer um efeito ali de... De comprar mais umas cartinhas. Ok, agora o Kiba flipou. Temos a criatura 2-2 com Ameaçar. E a Era Moderna chegou ao seu segundo estágio. Vai comprar uma pra descartar uma. Bojuka... É, o Bojuka não adianta nada contra o Slime, né? Porque ele conta as cartas exiladas, mesmo assim. Candy Grapple agora é o momento certo de usar pra tirar esse Anarchomancer da mesa. Porque turno que vem poderia ter 2 Slimes. Poderia ter Reckless com mais... Pfff, carta em carta e tal. Então seria uma situação bem complicada. Realmente é um bom momento pra tirar ele da mesa. Turbo Slime fazendo... Ok, Rage Resolve. Com a mana pra apagar a Red Elemental Blast. Ui! E tirou outra Elemental Blast. Pelo menos achou Land Drop. Pelo jeito tava buscando. A Elemental Blast, que vai perder o efeito de poder ser jogada esse turno, tá sendo destruída pelo Turbo Slime. E ficou uma pro próximo turno. Agora o Ninjas pode jogar ao redor dela tranquilamente, fazendo o que ele quiser no turno dele. Mas também, possivelmente, não fazendo nada azul pra essa carta não ter alvo, né? Aí na End Step o B Ninjas faz o Homem of the Dead retornando. Um Moon Circuit que tinha sido descartado pra Modern Age. Smoke Shroud, ok. Uma carta que não vai ter problema nenhum se for alvo do Turbo Slime. Okiba atacando. O Moon Circuit sendo usado com o Ninjutsu. Para trocar o alvo do Okiba. E aí tem o Smoke Shroud, o Trigger, né? Que vai pro cemitério na hora que ele volta. E aí quando o Ninja entra, o Smoke Shroud entra anexado ao Ninja. Então uma troca aí. Uma troca de capas. O Okiba troca sua capa com o Moon Circuit. Temos esse draw. O Okiba volta pro campo de batalha. E ok, se o oponente quiser, o jogador de Turbo Slime quiser usar essa Red Elemental Blast pra matar o Moon Circuit. Pelo menos ele deu um draw. Pelo menos ele causou dano. Fez com que o Okiba Reconers volte pra mão pra poder jogar de novo. E pelo jeito ele vai fazer mesmo. É isso aí. Bom, a capa volta. Mas o Moon Circuit já era. Três manas, ok. Primeiro Slime Against Humanity. Agora pra dois. Vamos lá. Turno do B Ninjas. Agora Trigger da Saga, né? Draw e depois Trigger da Saga. Demorar um pouquinho mais pra ela voltar. E realmente olhando esse deck me dá a impressão que as sagas são um pouco lentas. Você não pode ter tantas dela, né? Era Moderna. Descartando o Moon Circuit novamente, né? Pela segunda vez. Mais um Pântano Básico entrando no campo de batalha. E fazendo um Hard Cast no Moon Blade Shinobi. Que inclusive é uma das cartas mais interessantes jogando contra o Turbo Slime. Porque ele dá o bounce, né? Quando ele causa. E aí o Manto anexa. Sendo que o Manto dá Fly pra criatura. Vai fazer com que esses ninjas consigam bater por cima dos Slimes. Que tão lá. Por serem Slimes, né? Tão ali no chão. Não consegue sair muito mais alto que isso. Mais um Slime entrando agora pra três. Nós já temos aí a fichinha do número três. Criada pelo querido Felipe Cardoso. E o Slime pra quatro. Ok. A partir de agora a coisa começa a ficar perigosa. Perigosa. Três manas é um bicho 5-5. 6-6. O Turbo Slime pensando se vai atacar. Vai atacar mesmo. A troca não é boa pra ele. Aquele Run True que foi pro fundo realmente faria diferença, né? Pra dar alvo nesse Shinobi. Saga sendo resolvida. Zoukiba vai flipar. E essa coisa da saga fazer... O Encantamento Exilar e depois voltar pro campo de batalha. Faz com que fique lento mesmo, né? Porque daí é mais um turno que a criatura não pode atacar. Off On Mind sendo castado. Pra dar dois draws. Apenas uma mana, né? A gente viu que o Modern Age também descartou um Ninja das Horas Tardias. Mais um Off On Mind. E o Beninjas sofrendo um pouco com o excesso de mana preta, né? Que o deck é muito mais azul do que preto. Mais um Okiba entrando no campo de batalha. Sobrou duas manas pretas ali. Agora o Shinobi está batendo. E o Trigger do Bounce. E se esse Shinobi continuar na mesa, vai ser bem complicado pro Turbo Slime, né? Ele vai perder a maior criatura dele todo turno e ainda tomar dano, né? Ornithoptero mais ou menos sem muito efeito, né? De repente, uma criatura que seria legal pra esse deck seria o Gengi Bruto também, né? Faithless Loot em sendo castado pro Turbo Slime. Vamos ver se ele vai achar a remoção que ele tá buscando. Jogar Slime pro Cemitério é sempre bom, né? Porque se vai alimentar os próximos Slimes. Um Cleansing Wildfire. Ok. Vai buscar um terreno. Comprar uma carta. Esse Draw adicional é mais uma chance de achar esse Ram True. E deu pra ver que o jogador de Turbo Slime tá buscando a remoção ali no... Ou pode ser uma Red Elemental Blast, né? Que também já foi utilizada duas nessa partida, né? Trigger da Saga. Trigger da segunda Saga. Mais uma vez o Ninja... Nossa, e agora vai sobrar só um Slime com dois de poder. Bem merrequinho, tadinho. Misty Blade Shinobi dominando a partida completamente. E Ninja passou tranquilo. O Turbo Slime pode fazer o Flashback do Faithless Looting pra descartar umas cartas. Vai ser importante ficar com os terrenos na mão por conta disso, né? Looting... Ok. Está fazendo o Flashback, como eu comentei. Comprou duas. Descartou dois terrenos. Descartou dois terrenos. Com certeza eu não queria ver esses terrenos. Pagando três manas. Mais um Slime. Não era isso que ele precisava. Situação complicada. Já chegou a 6-6. Só que esse 6-6 não vai durar muito. Vai pra... Pra mão. Ou seja, vai ser exilado, né? Homem of the Dead fazendo o Scry. Ajeitando o topo, né? Tem sempre essa vantagem. Também o fato de ele ir pro cemitério. Poderia trigar a Tabby se ela estivesse em jogo. Nós vemos alguns terrenos aí na mão do Ninjas. Flipou o seu... O Kibar Econer's Raid. Vamos ver se vai ir pro Alpha Strike. Tem possíveis 6 de dano, né? Na mesa, batendo com tudo mesmo. Vamos ver como é que vai ser os blocos. Ok, tá bloqueando o Okibus, que tem ameaçar. Precisa bloquear com duas criaturas. O resto tem Fly. E mais o Misty Blade Shinobi. Ai, ai, ai. Vai limpar a mesa aí do Turbo Slime. E deixar ele quase morto aí. Com quanto de vida? Dois de vida. O Okibar Econer's Raid acaba morrendo mesmo. Mas, indiferente pro jogador de Turbo Slime. Foi um ataque ele que realmente não ajudou muito. Não precisava ter atacado com o Okiba. Mas, tá numa posição tão vantajosa agora. Que não tem... Não tem erro. Turbo Slime teria que achar... Três Red Elemental Blast pra conseguir fazer alguma coisa. Ok. Achou o Range Resolve. Já deu... Estendeu a mão. Mas não desistiu. G2. A gente não tá falando do G3. E aí a gente vê um Blue Elemental Blast ali no Range Resolve. Dizendo, ó. Não vai rolar. Não tem o que fazer. Tira seu cavalinho da chuva. Que hoje não é o dia do Turbo Slime. E vamos para o G3, tá? Um a um. Jogo 3, pessoal. Muito bem. Temos o B-Ninjas ligando novamente. Agora devolvendo uma Era Moderna pro fundo. Mas tem uma mão razoável. Tem uma remoção. Tem criatura com Ninja. Tem o Smoke Shroud. Era Moderna. Mão interessante. Turbo Slime também equipando uma mão com um Red Elemental Blast. Redutor de custo. E ali dois Slimes, né? Sempre vai ter algum Slime na mão. Tem 18 no deck, afinal de contas. E agora temos o Turbo Slime, né? Começando depois da derrota da última partida. Os jogadores estão pensando. E Turbo Slime começa com a Silver Bluff Bridge. Acesso azul é só importante ali por conta do Electromancer, né? Mas não deixa de ser uma carta importante. Esses Redutores de custo são a alma do deck. Mais uma vez o Ninjas começando com o Maestro Seater. Pegou agora a mana azul. Turbo Slime. Slagwood's Bridge. Perfeito. Mais um terreno virado. Realmente tem uma questão de muitos terrenos virados. Essa ideia é que ele não suporta tantos. Isso acaba sendo um leve problema. E por conta do Cleanse e Wildfire precisa usar uma contagem alta deles. O B-Ninjas faz a Era Moderna, descarta o Smoke Shroud agora com ela no cemitério. Vai ficar muito fácil de conseguir se aproveitar, né? Assim que entrar um Ninja no campo de batalha. Slime fazendo... Slime fazendo... Ok, Floresta. Vamos ver o Anarchomancer. O Electromancer. Ok, Electromancer entrou no campo de batalha. E essa mana verde não dá pra fazer muita coisa. Era Moderna chegou a segundo capítulo. Vai comprar uma, descartar uma. Ainda não temos uma criatura no campo de batalha, o que é um pouco lento pro Ninjas. Mas fica a dica pra quem for montar um deck parecido. De repente, mais criaturas aí que consigam já atacar com evasão, né? E o Ornithopter também, novamente, aquele ponto, né? De ser uma criatura importante justamente por conta disso. Pra conseguir trigar, conseguir jogar os Ninjas. Chainer's Edict. Acho que não tem erro. Você vê um redutor de custos, você tem que matar eles. Por mais que eles não sejam cartas do meta, entre aspas, né? São as cartas mais poderosas do deck. Imagina usar essa Range Resolve pra uma mana. Achou um Reckless Impulse, Slime Against Humanity. E o jogador de Turbo Slime ficou triste pra caramba. Porque se ele tivesse feito isso no turno passado, ia ser um turno explosivo pra caramba. Mas não deu. Essas cartas vão ter que ficar pro próximo turno. Agora o B-Ninjas Triga vai flipar o seu Vector Glider. Já dá pra atacar com o Ornithopter se quiser. Ok, o Ornithopter realmente tá atacando. Deep Hours é um dos ninjas mais bacanas. Que tem um clássico do Pauper. O Mono Blue Fairies usa ele desde sempre, né? Esse Draw aí, tudo tudo muito importante. E o Ornithopter voltando pro campo de batalha pra ser reutilizado se necessário. Muito bem. Vamos ver o que o Turbo Slime vai conseguir fazer. Se ele achou o terreno, vai querer fazer as duas cartas. Reckless Impulse. Procurando o Land Drop. Quem sabe achou dois Slimes. E lembrando que esses Slimes exilados, eles contam pro total de Slimes no exílio ou no campo de batalha. Que é muito interessante. Mas não achou o seu Land Drop. E vai passar com essas duas manas em pé. E aí a situação fica mais delicada. É realmente muito mais complicado. Se achar um terreno no turno que vem, aí a coisa pode ficar um pouco melhor pro Turbo Slime. Ó o Of One Mind, né? Já que temos um humano e um não humano ali. Consegue comprar duas cartas por apenas uma mana. Acha o terceiro Land. O B-Ninjas faz o seu Land Drop, né? O terreno azul. Bate agora com tudo que tem. Vamos ver mais um Ninja, provavelmente, né? Moon Circuit Hacker. Vamos ver. E depois desse Flip, aí o Turbo Slime está pensando. Provavelmente a gente vai ver alguma... A Red Element é o Blast nesse Ninja, claro. Não dá pra ficar dando esses Draus aí praticamente infinitos aí pro B-Ninjas. Imagina mais um turno, né? Mais o Unitalter entrando no campo de batalha. São dois agora. E o Okibar Reconers drenando um. Turbo Slime já chegou a 13 de vida. Vamos ver o que que ele vai fazer. Pagando duas. Pra fazer mais uma Reckless Impulse. E... E não acha o terreno. Exila dois Slimes. Caraca, hein? Mas pelo menos achou mais uma Reckless Impulse. Vai tentar. De novo. Faithless Looting. E Cleanser Wildfire. Nossa. Eu acho que é essa quarta Impulse que ele dá. E não acha nenhum Land Drop. Meu Deus do céu. E 15 mil Slimes... Tipo, exilados. Meu Deus. Quanto? Cavou quanto? Cavou nove? Dez? Dez cartas, né? Com os Draus do turno? Onze? Até, quem sabe? E não achou um Land Drop. Caraca, mano. Que situação complicada pro Turbo Slime. Já o Bioninjas fazendo seus Draus à vontade com o Offen Mind. Imagina com o Redutor de Custo como teria sido esse jogo. Esses Reckless. Tudo por uma mana, né? Seria uma situação muito, muito mais interessante aí pro Turbo Slime. E agora... Ninjas atacando com tudo. Fazendo mais um Moon Circuit Hacker. Foi a 6 de vida. O Slime. Dois Draus aí. No Ninja vai ter que descartar uma carta. Mas, pô, tanto faz. Tá comprando carta pra caramba. Descartando. Aqui foi o Contaminado. E o Ornithoptero volta pro campo de batalha. Vamos ver o que o Slime vai fazer agora. Se começar com um Redutor de Custo, já é alguma coisa. Mas não. Dá GG com 15 mil Slimes na mão. Caraca, mano. Que partida. Esse jogo não foi do Turbo Slime mesmo. Depois de cavar 11 cartas ali, sem um Land Drop, mais um Terreno Virado com o Prono Topo. É, realmente foi situação complicadíssima. E o Beninjas controlou muito bem a partida. Ele deu pra ver o poder do deck ali com o que ele tinha. Muito bem. Quero agradecer demais os apoiadores. João Vicente, muito obrigado por se tornar um apoiador. A partir de agora eu vou tentar chamar o nome de todos os novos apoiadores que aparecerem aqui. Muito obrigado mesmo, João Vicente. Muito obrigado a todos os apoiadores que continuam com a gente nesse período todo. Gente, realmente vocês fazem o canal acontecer. Quero agradecer demais todas as pessoas que deram esse apoio, né? E também os que comentam aqui no vídeo que sempre ajuda pra caramba, tá? Esse comentário de vocês ajuda a divulgar o vídeo. Se você não viu os nossos shorts, a gente tá começando a postar um short. Não é minhas roupas, tá? O YouTube Shorts. A gente tá começando a postar um short toda quinta-feira. Já tem dois no ar essa semana. Vai ter mais um. E eu queria deixar um vídeo aí pra vocês. Uma partida super interessante que rolou aqui no canal umas semanas atrás. Ors of Blade vs Grixis Affinity. Um dos clássicos do meta, né? O Affinity invertando um deck de valor excelente que é esse Ors of Blade. Clique aí na tela, assistam a partida que vale muito a pena. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!